Muito obrigado Sr. Presidente, saudar o Dr. Tomás Correia pelas informações que nos tem prestado esta tarde e pedir-lhe desculpa se eventualmente voltar a repisar alguns dos temas que já foram abordados tendo em consideração que já vamos com um tempo avançado de audição e portanto é muito provável que não seja fácil conseguir encontrar algumas questões que lhe possa colocar e que possam ser novidade. Eu de qualquer forma queria começar por lhe dizer que estou surpreendido. Estou surpreendido por aquilo que nos traz. Não estou surpreendido de todo porque tive a oportunidade de verificar na declaração de voto que nos foi enviado que o Soutor tinha uma visão prudente daquilo que era o processo de concessão de crédito. E nessa circunstância fiquei até de certa forma com um pulgar atrás da orelha quando vi que havia uma contradeclaração de voto sobre a sua por parte do Dr. António de Sousa relativamente ao mesmo tema dizendo que a sua ação parecia ser pouco prudente. Portanto eu gostaria que me esclarecesse desse ponto de vista. Bom, o que nós podemos... A única coisa que eu posso dizer sobre isso é que a minha visão antecipada daquilo que podia ser o caminho da caixa parece que foi demonstrada. A visão do Sr. Dr. Sousa não teve a mínima demonstração. Eu não tenho dúvidas que a crise explica muita coisa, mas aquilo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, enfim, teve com certeza oportunidade de observar, estudar, ouvir, enfim, vai mais no sentido de me dar razão a mim para o tal ambiente que se foi construindo paulatinamente e que eu encontro o seu início de facto ali em 2001 e não o seu contrário. Porque se a direcção de risco foi criada por imposição regulatória a partir de 2000, tivesse sido devidamente desenvolvida, tivesse sido devidamente capacitada, tivesse sido devidamente apoiada e atendida naquilo que, no papel que ela foi desenvolvendo, fomentando, certamente que nós, e respeitava, e respeitava, certamente que nós não estávamos aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Se nós não tivéssemos desvalorizado a história e o trabalho da Caixa até àquele momento, no sentido de construir uma base de sustentação do seu desenvolvimento, provavelmente nós não estávamos aqui agora. A mim dói-me bastante, porque o projeto no Brasil foi uma coisa que eu fiz, eu não direi com sangue, suor e lágrimas, fio-me com muito prazer, com muito entusiasmo, com uma equipa de pessoas que trabalharam comigo, mas eu não tenho dúvida que hoje a Caixa tinha, no Brasil, uma participação muito interessante que provavelmente lhe permitiria consolidar 700, 800 mil milhões de resultados por ano. e não estávamos aqui a falar disto. Portanto, eu direi que os cuidados que eu tive e que tive oportunidade de os manifestar ao longo do tempo em que estive neste último mandato não completo e que saí, enfim, se pelo menos tivesse sido ouvido, se pelo menos tivesse encontrado um esquema de consensualizar decisões, provavelmente nós estaríamos numa posição completamente diferente. Porque, conseguindo o facto de o Sr. Dr. Sousa, porque lhe dava jeito de fazer uma contra-declaração dizendo o que lhe apreciou, eu já não estive sequer para o contrariar, enfim, tem pelo menos este mérito. É dele pensar uma coisa e a realidade e o futuro veio a demonstrar uma outra completamente diferente. Isto diz tudo, eu não sou capaz de dizer isto de outra maneira. Estou a procurar ser não só civilizado, como transparente, verdadeiro, cooperante com esta comissão. Vender-se o Brasil para realizar mil e cem milhões de euros de mais-valias no conjunto Itaú Unibanco, pois aplicá-lo no maior concorrente privado em Portugal, isto tem a ver com o objeto de um banco público. Não tem... Os dinheiros públicos são escassos. E nós agora bem sabemos como eles são escassos. O esforço que é pedido aos contribuintes para capitalizar a Caixa e o próprio sistema financeiro, já agora. Portanto, há aqui... Eu creio que eu fui mais premonitório. Estive mais perto da realidade e teria muito gosto, muito gosto em chegar aqui hoje e dizer eu estava completamente enganado. Teria muito gosto, porque isso era sinal de que a Caixa estava bem, era sinal de que a Caixa continuava a servir o país, era sinal de que a Caixa não tinha pesado no bolso do contribuinte, era sinal de que a Caixa não está em emprego. E se calhar pode vir a estar. Isso a mim dói muito e penso que deve doer muito aos portugueses. Então, seguinte, eu não posso dizer mais nada. O Sr. Dr. Sousa pode ter escrito o que quiser. Eu posso ter escrito o que quiser. Agora há uma coisa que eu sei. É que eu antecipei melhor o futuro do que o Dr. Sousa nessa matéria. Obrigado. E continuando nesta questão, o Sr. Dr. disse-nos aqui uma máxima e que me parece ser uma máxima que acompanha todos os grandes gestores bancários, que é quando duas direções não se encontram de acordo, a operação não se faz. E, portanto, isso revela naturalmente o seu caráter de prudência. Mas isso é contraditório, e peço-lhe desculpa por colocar esta questão, que não tem a ver diretamente com a Comissão de Inquérito, mas servirá para caracterizar. É contraditório com a acusação que o Banco de Portugal lhe faz, em que o acusa de violar o sistema de controle interno, violação da gestão de risco de crédito, operações com análise de risco desadequada, ausência da Constituição de Provisões. Portanto, é seu caráter de prudência, que eu compreendi e percebi, é contraditório com esta aposição. Não quer sobre ela dizer qualquer coisa, até para se poder defender. Sr. Deputado, eu relembro que o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito é a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, a não ser que haja e consiga demonstrar uma relevância para essa matéria, eu deixarei ao Sr. Sr. Presidente, o Dr. Tomás Correia, eventualmente, lhe responder alguma coisa, mas há uma questão fundamental. Não nos vamos desviar do objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. A minha questão tem a ver exatamente com as contradições que aqui, por vezes, são colocadas. Portanto, estamos, o Soutor, durante toda a tarde, nos comunicou que esteve na Caixa Geral de Depósitos uma participação de total prudência relativamente às operações que foram levadas a concelho alargado de crédito. Mas, simultaneamente, estou a tentar perceber, portanto, se esta situação corresponde naturalmente à verdade. existe uma acusação que impende sobre o Soutor, naturalmente, para aqui não é chamada, e se, eventualmente, o Soutor não desejar sobre ela falar, está perfeitamente dentro desta situação. Mas, de qualquer forma, isso caracteriza a situação também da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Presidente, se me dá licença até por uma questão, não direi de defesa da honra, porque, enfim, talvez não seja isso que está em causa, mas eu tenho necessidade de responder a esta questão. Sendo que não tomemos muito tempo, porque não este é o meu objetivo da Caixa Parlamentar de Inquérito. Vou procurar ser rápido. Primeiro ponto. As entidades administrativas não condenam. Isso é feito pelos tribunais, é feito também por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que também tem poderes judiciais, mas não condena, mas tem alguns poderes judiciais. Agora, os tribunais é que tratam disso. Eu costumo dizer que o tempo do arbítrio passou e agora vamos ter o tempo da justiça nesta matéria. Eu estou absolutamente convencido que aquela decisão da entidade administrativa não resiste no campo judicial. Veja a contradição das coimas brutais que aplicam e a falta de coragem perante coimas de tão grande magnitude não são capazes de inibir os visados, e desde logo a mim próprio, do exercício da profissão. Isto diz tudo. Os senhores procuraram, ao longo do tempo, encontrar questões éticas. Não encontraram questões éticas e ficaram-se por procedimentos. Em matéria de controle interno, baseiam a decisão, muitas vezes, na truncagem de documentos do próprio regulador, que dizem exatamente o contrário daquilo que concluem na decisão, e na truncagem de relatórios de auditoria interna do próprio Montepio. Esta é uma das grandes áreas. A outra é a do 395, alegadamente que nós não cumprimos com o provisionamento. Então tinham que ter a coragem de dizer que nós falsificámos contas. Não, não dizem isso. Porque, na verdade, as provisões constituídas são adequadas. Nós não concedemos nada disso. E mais, aplica o 395, que foi revogado em 31 de dezembro de 2015. E, de acordo com o princípio da aplicação mais favorável, constante do regulamento das contraordenações, não há lugar a tipo, com base no 395, que desde 2015 não existe, e nós fomos apenas notificados desta tentativa em 2017, adiantado. Depois falam de uma outra área de não conhecermos a origem dos fundos numa filial. Mas dizem que aquelas operações em concreto tiveram crédito. Então, se tiveram crédito, nós sabemos qual é a origem dos fundos. E depois falam de operações entre empresas do grupo, em que avultam, por exemplo, coisas destas, que eu e um outro administrador decidimos abrir um limite de descobertos para duas empresas do grupo, no dia 28 de dezembro, a limites esses que deviam ser autorizados por dois terços dos administradores. Está-se mesmo a ver que a 28 de dezembro não havia dois terços dos cinco administradores presentes. Não foi ratificado a seguir, porque os descobertos não foram utilizados. E são coisas destas que lá estão. Agora, há uma coisa que gostaria ainda de lhe dizer, Sr. Deputado, muito rapidamente. Nós, o Monte Pio, resolveu todos os problemas ao longo desta crise sozinho. O Monte Pio não pediu-me cento e maus contribuintes, nem para liquidez, nem para capital. O Monte Pio não tem lesados. O Monte Pio preservou o emprego. E o Monte Pio não está de certeza absoluta nos grandes devedores que esta Comissão Parlamentar de Inquérito está a analisar. Não está. E mesmo nos casos em que se diz que está, o Monte Pio, de uma forma precavida, precavida, num grande grupo, ainda em 2013, foi capaz de obter garantias e foi pago por autorização do Tribunal de Luxemburgo. O que quer dizer que o Monte Pio foi prudente e atuou quando devia no sentido de proteger o seu património? Tem dificuldades. Tem. Muitas dificuldades. Porque a crise foi grande. Mas hoje estamos aqui numa situação de bem capitalizados, bons níveis de liquidez e preparados para continuar a apoiar a economia e os agentes económicos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Monte Pio não foi, mas a Caixa Geral foi e é ela que temos que voltar. Ainda relativamente aos concelhos alargados de crédito da Caixa, aqui o que senti das suas declarações foi uma que houve uma quebra de confiança entre administradores. E disse-se a determinada altura que escreveu à Ministra de Antão transmitindo preocupações relativamente à Caixa Geral de Pósitos. Que preocupações foram essas em concreto? Desculpe. Eu não falei com a Sra. Ministra. Não, 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 não. Eu não, não. A carta que eu escrevi à Sra. Ministra foi apenas com o pedido para sair. Tinha falado várias vezes com o chefe de gabinete da Sra. Ministra e admito que as minhas conversas com ele andavam em torno das questões que eu aqui tenho abordado, questões de estratégia, questões de risco de balanço, risco de crédito, riscos operacionais, etc. Tentativas de negócios como isso do Banco Online. E, portanto, isso, eu não tive qualquer feedback em relação a isso. Provavelmente nem tinha que ter. Admito que tenha havido conversas entre a Sra. Ministra e o Presidente, mas não sei se houve. E, portanto, não... Enfim, não... não lhe escrevi, não tive resposta, não esperava ter resposta. E, portanto, limitei-me a fazer o meu caminho quando chegou à altura própria, saindo. Às determinada altura, disse-nos que falou-nos da participação no BCP e que achou estranho a aquisição de ações com valor nominal de 6 a 7 euros e depois a participação diluiu-se e ficou com 7... A caixa ficou apenas com 7% da... do capital social do BCP. Isto quer-nos dizer que o Sr. já desconfiava, então, do processo que mais tarde se veio a desenrolar por parte de acionistas de tomada de controle no BCP? O Sr. Deputado, não. Eu não desconfiava nada. Quer dizer, nem se não desconfiava. A minha lógica é uma lógica completamente da defesa do interesse público, se quiser. A caixa é uma caixa... é uma instituição completamente tida por capitais públicos. Não me parece bem, não me parece bem, que a caixa tenha ela própria uma participação direta num banco seu concorrente. Isto é contra a natura. Ainda por cima não sou o maior concorrente. Se quiser que eu vá mais longe, também não me parece bem, não me parece que seja esse papel da caixa, andar a financiar agentes económicos para tomarem participações de capital noutros bancos. Porque isso é, no fundo, pôr de uma forma indireta capital público no desenvolvimento de bancos privados. Agora, não estava nada a pensar naquilo que veio a acontecer posteriormente. Vamos, talvez, à operação do Boutes e de Caravelas. Se bem percebi, a operação tem em vista de alguma forma branquear um conjunto de menos-valias que estavam associadas a obrigações do Tesouro, de taxa fixa e que à altura desvalorizavam e nessa circunstância de maquilhar o respectivo balanço. Soutor, eu percebi toda a sua argumentação. Eu não consigo perceber é como é que não existe uma entidade responsável num banco como a Caixa que certifique, que garanta que toda a operação do ponto de vista jurídico, económico e financeiro é uma operação que ainda, embora com risco, não traga a posteriori consequências desastrosas para a Caixa. De resto, aqui o que lhe nos diz é verdade, a ser verdade, que os senhores não conheciam as cláusulas na parte em que a Caixa era uma espécie de mezanino na operação. Se não conheciam essas cláusulas podemos estar perante uma situação de um contrato nulo e aí percebo que o Sr. Doutor nos vem a dizer que a Caixa teria ido até às últimas consequências. Não acha que a sua experiência de administrador que tinha que haver um departamento no banco que controlasse essa espécie e que acautelasse todas essas situações? Há, havia e não tenho dúvida que existe, um departamento havia uma direção jurídica no banco havia uma direção jurídica no banco que era chamada a cuidar a cuidar dos contratos. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Não conheço de facto a intervenção da direção jurídica nessa matéria porque razões é que ela não interveio não não lhe sei explicar. A única coisa que eu posso dizer com certeza absoluta daquilo que eu conheço das pessoas que autorizaram essa operação o risco envolvido não passava por aí não houve a mínima informação volto a repetir porque se houvesse ela pura e simplesmente tinha sido recusada nem precisávamos não é preciso uma direção jurídica para se perceber que cláusulas dessas não podiam ser subscritas num contrato pela caixa eu pelo menos não tinha dúvida nenhuma para dizer oh meus amigos isto não tem sentido nenhum dar discricionariedade a uma contraparte para olhar para um veículo e tirar de lá os ativos que lá estavam e pôr lá outros que não valiam nada eu posso ter muita confiança na contraparte mas a confiança não vai a um exagero dessa natureza são coisas demasiado sérias para se pôr num contrato aliás eu penso que a colocação dessas cláusulas e a preocupação de terem posto lá que somos investidores qualificados que não é preciso porque a caixa era claramente um investidor qualificado bastava esta preocupação de ter lá investidor qualificado eles fizeram lá isso para desconfiar que ali havia uma intenção qualquer e houve porque de facto substituíram os ativos que estavam no veículo e que valiam e que não tinham nenhumas consequências patrimoniais para a caixa e enfiaram lá com uma série de ativos que de facto valiam zero ou quase zero pois a verdade é que não é por ser investidor qualificado que não se pode conhecer as condições do contrato pelo contrário por ser investidor qualificado tem mesmo que se conhecer as condições porque como disse alguma coisa pode vir a acontecer e aconteceu e foram 340 milhões mas tem toda a razão o Sr. Deputado na pergunta que faz quando diz havia ou não havia havia uma direção jurídica capacitada para analisar os contratos não me consta que ela tenha sido ouvida sobre essa matéria e francamente a única coisa que eu posso dizer é que o Conselho de Administração jamais foi alertado por palavras por documentos sobre tais cláusulas eu só pergunto é que é que nos falta ouvir sobre esta matéria já ouvimos as entidades administrativas de supervisão e regulação não souberam de nada não viram nada ninguém lhes disse nada estamos a ouvir os administradores também ninguém os alertou pergunto-se temos que ouvir o porteiro do banco eu não percebo é como é que o relatório da auditoria não diz deve dizer ou pelo menos não diz devia dizer enfim quem é que quais foram os documentos que serviram de suporte à decisão primeiro ponto segundo ponto quem é que assinou os contratos quem é que participou na elaboração dos contratos um relatório da auditoria que não diz isso enfim se calhar é capaz de ser curto outra polémica associada a muitos dos créditos ruinosos da caixa é a falta de garantias do reforço de garantias o sr. doutor enquanto administrador alertou para a necessidade de determinadas operações reforçarem garantias provavelmente na altura em que foi administrador certas operações que se tornaram ruinosas ainda não não estavam em execução no entanto a do Bouto Sequeiravel portanto é uma delas portanto não alertou para a necessidade de assegurar garantias escravelas não é propriamente uma operação de crédito no sentido típico do termo agora as razões da minha do meu desconforto em matéria de operações de crédito estão patentes em tudo aquilo que eu disse ao longo desta das minhas intervenções aqui na comissão no sentido de sentir que não havia uma política que conduzisse a uma tomada de risco de uma forma consensualizada e com garantias adequadas às operações que se contratavam a carta do doutor Almerino Marques foi conhecida de toda a gente menos do doutor Vítor Constâncio no entanto o doutor disse-nos aqui e peço desculpa se eventualmente já o referiu disse-nos aqui que tinha muitos aspectos coincidentes com aquilo que é o seu pensamento e portanto se nos pudesse esclarecer sobre esses aspectos era bastante importante eu não disse aqui que conhecia ou tinha a carta do doutor Almerino Marques que conversámos sobre em termos gerais sobre o seu conteúdo sim e conversámos muita muita vez sobre as questões da nossa vida interna da vida da instituição também é verdade e que estávamos alinhados em matérias como falta de consensualização das decisões falta de de discussão aberta sobre os diversos temas ponderação até aos limites do razoável da proteção dos interesses da Caixa e da manutenção do seu património incólume ai sim tínhamos problemas o Banco Online era uma forma de eu cheguei a utilizar o argumento na discussão que aquilo era uma forma de privatização de uma coisa que era completamente pública porque se eu tenho um conjunto de clientes que trabalham com a Caixa que se relacionavam com a Caixa no âmbito daquilo que era a plataforma CaixaNet se estava previsto no Banco Online a dada altura passar os clientes dessa plataforma para o Banco Online e se com isso os objetivos do Banco Online em termos de dimensão de balanço e resultados se cumpriam e se a partir do cumprimento desses objetivos os parceiros tecnológicos tinham direito a sair com avultadas mais valias obviamente que não estávamos a proteger os interesses mas isso é apenas um exemplo não provisionar adequadamente o fundo de pensões com caixas com tabelas de mortalidade exigentes com taxas de desconto conservadoras prudentes tudo isso são questões que foram objeto de discussão e não houve maneira de fazer passar uma ideia de conservadorismo na adoção das diversas variáveis de atividade de gestão do balanço gestão do risco crédito de estratégia de desenvolvimento da instituição veja por exemplo a Caixa Geral de Depósitos foi primeiro para o Brasil do que os bancos espanhóis a Caixa Geral de Depósitos provavelmente foi dos primeiros a ter um desenvolvimento na América Latina no Brasil neste caso concreto veja o que é que hoje qual é a posição dos bancos espanhóis a sua dimensão e de onde é que ela vem vem fundamentalmente das suas participações nas filiais da América Latina a Caixa perdeu uma oportunidade única portanto isto tudo é um acumulado de situações que levaram da minha parte a dizer eu já não faço parte deste trajeto o meu trajeto é outro não quero e só não saía em 2002 enfim porque a senhora ministra não autorizou por razões ponderosas tinha todo o direito de o fazer portanto não estou aqui a criticar eu não reunia não tinha condições por minha própria vontade para sair mas isso também significa que ela conhecendo as conversas que eu tinha com o seu chefe de gabinete não estivesse de algum modo confortável com aquilo que eu lhe fazia chegar se calhar porque se não até estava desertinha para se ver livre de mim portanto está-nos a dizer que a Caixa abandonou a política conservadora de gestão de crédito criou um novo sistema de concessão e de gestão de risco que o Dr. António de Sousa acreditava a ele era bastante prudente e seguia regras de prudência de boas práticas mas pelos vistos do mesmo ponto também nesse âmbito o Dr. considerava que a Caixa do ponto de vista comercial estava a ser pouco agressiva portanto ao não ir para o Brasil não ir explorar outros mercados é isso? A ver a nossa visão tinha muito a ver com o seguinte eu não sei se recordam recordam com certeza porque são pessoas informadas que em 2006 o seu primeiro ministro António Guterres fez a sua primeira viagem oficial ao Brasil foi incentivou as empresas portuguesas a investir no Brasil de acordo com a minha leitura de 1996 não tenho dúvida e é a minha visão que era um momento excelente para investir no Brasil porque foi quando houve aquela transição do cruzado para o real o alinhamento da paridade do real com o dólar combate à inflação abertura da economia ao exterior para a tornar competitiva falência de milhentas empresas no Brasil e no Estado de São Paulo faliam por mês empresas com 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 negócios quase iguais ao nosso PIB por mês não por ano portanto havia ali muitas oportunidades de negócios e no entanto nós hoje todos sabemos todos sabemos que as empresas portuguesas acabaram por ter grandes dificuldades nas suas operações no Brasil e há algumas empresas portuguesas que ainda hoje sofrem disso há algumas empresas portuguesas que ainda hoje sofrem disso porque é que sofrem disso? porque cometemos um erro estratégico brutal as empresas portuguesas não tinham no Brasil apoio financeiro não tinham e como não tinham apoio da banca no Brasil tiveram que financiar-se na sede em moeda local em dólares internalizar os dólares no Brasil converter os dólares em reais e correr o risco cambial e tinham uma outra coisa é que não tendo apoio no Brasil não conseguia apoio bancário no Brasil não conseguiam obter fundos para os seus investimentos no Banco Nacional de Desenvolvimento no Brasil ou seja o célebre BNDES e a diferença é esta enquanto as taxas de juros nessa altura no mercado normal bancário andavam nos 100% ao ano e mais o BNDES financiava investimentos a 10% ao ano portanto vejam o quadro de desigualdade das empresas portuguesas e o risco correram risco cambial e risco de taxa de juros brutal para os seus investimentos no Brasil e só mais tarde é que se percebeu que este era um problema que tinha que ser resolvido e é nessa altura que a Caixa é solicitada a investir no Brasil foi aí que nós comprámos o Bandeirantes que montámos uma Portos 1510 no Unibanco mais tarde quando trocámos o Bandeirantes pelo Unibanco mas já era tarde porque entretanto as empresas portuguesas sofreram uma desvalorização do real de quase 50% como sabem em 1999 se eu não estou em erro e portanto isto nunca mais as livrou daquele problema e foram poucas aquelas que conseguiram de facto resistir portanto houve aqui a ida para o Brasil fazia todo o sentido Portugal podia ter hoje uma posição no Brasil fantástica se tivéssemos feito as coisas bem feitas e se tivéssemos preservado na manutenção de uma operação que garantisse às empresas portuguesas o apoio naquele mercado isto tinha sido bom para as empresas portuguesas tinha sido bom para a Caixa Geral de Depósitos que foi pioneira de facto neste caminho e nós provavelmente não estávamos a passar aqui pelo conjunto das dificuldades que estamos a passar eu acho que isto era caso por um ciclo de conferências sério e não apaixonado arrebatado para nós percebermos e não voltarmos a cometer os mesmos erros que cometemos na nossa tentativa de presença no Brasil Bem uma das nossas preocupações na comissão tem sido algumas relações diria privilegiadas entre as administrações e claro o poder político disse-nos há pouco que o doutor Sérgio Zafranco a determinada altura teve uma participação mas não esclareceu em concreto o que é que foi eu não tenho dúvida nenhuma que o governo português tinha que fazer alguma coisa perante uma atuação do Santander que não perguntou nada a ninguém fez um negócio e de repente nós somos confrontados com a venda de um grupo um grupo que tinha um banco de crédito especializado o crédito perdial o banco Pintiçoto Maior que era em muitos aspectos líderes de mercado como por exemplo nos meios de pagamento que tinha o Banco Tota que era um banco com uma tradição ligada à indústria e também à área seguradora muito significativa bom se o governo português assistisse a isto e não fizesse rigorosamente nada não estava à altura das suas responsabilidades andou bem o professor Sousa Franco quando procurou que o negócio não se fizesse exatamente nas condições em que iriam fazer e portanto o negócio acabou de facto por ser reestruturado ia de ser reestruturado naquilo que eram os interesses portugueses presumo que já na altura em que o senhor foi administrador uma das grandes preocupações do sistema bancário era a recuperação de crédito em termos de políticas de reestruturação de créditos de então a caixa seguia as melhores práticas o senhor relativamente a essas mesmas eu presumo que a determinada altura também terá manifestado algumas discordâncias e eu pergunto se essa discordância era relativamente ao reforço de garantias de determinadas operações eu direi o seguinte uma das grandes direções comerciais de qualquer banco é sempre a área de recuperação de crédito e é aquela que é mais rentável porque quando nós temos um crédito que corre mal e que estamos em risco de perder a rentabilidade daquilo é 100% não é? é de facto e portanto tem que haver uma atenção constante à recuperação de crédito a maneira de recuperar o crédito é que diverge de acordo com a minha visão ou deve divergir dos momentos em que a economia corre bem para os momentos em que a economia corre mal eu direi quando a economia corre bem é melhor centralizar a recuperação de crédito porque aquilo que corre mal é marginal em relação ao conjunto do negócio de novo que surge quando a economia corre mal é preciso serrar fileiras e utilizar uma lógica de proximidade de conhecer bem o terreno conhecer bem os clientes conhecer bem o que têm e o que não têm no sentido de obter melhores garantias para a recuperação de crédito bom portanto eu diria eu diria que a recuperação de crédito deve ser acompanhada naturalmente por criar condições para que o devedor possa cumprir com as suas obrigações e o banco recuperar o crédito que concedeu bom reforçando na medida do que seja possível as garantias para o crédito que tem portanto isso é ele bem à base da recuperação e então o que tem a dizer o Sr. Tor sobre a possibilidade e aconteceu a auditoria diz isso de a Caixa financiar operações que eram dívidas noutros bancos operações que estavam em dívida nos bancos serem consolidadas na Caixa olha isso enfim quem trabalha na banca e eu ando nisto há 52 anos há uma coisa que que a regra financiar clientes para pagar a outros bancos não se faz a não ser que se justifique muito bem que haja razões ponderosas há sempre exceções agora por regra isso não é não é não vai ao encontro das regras profissionais é aceitável o critério de capacidade financeira do grupo económico poderia levar a isso tratando-se de operações que já estavam em mora é aceitável esta afirma eu às vezes digo pronto eu acho eu considero que os bancos às vezes há pessoas que defendem inutilidades eu respondo disso com a minha visão sobre a intervenção das áreas de análise de risco nas operações em reestruturação e que estão em cumprimento eu digo costumo dizer que uma análise de risco por uma operação em cumprimento é uma inutilidade porque uma uma direção de risco que se pronuncia sobre uma operação de reestruturação que está em cumprimento e o nosso problema é recuperá-la eu o risco só pode dizer não porque se aquele cliente não cumpre como é que eu vou dizer que ele merece crédito porque conseguinte ali é mais um problema quase de engenharia jurídica ou financeira se quiser de buscar garantias de perceber bem os meios que a empresa liberta os meios que o devedor tem ou pode vir a ter e encontrar as melhores soluções para sermos pagos porque qualquer relatório de análise de risco crédito só pode ser negativo em relação à manutenção do crédito numa empresa que não cumpre não sei se foi ao encontro do que me perguntava sim foi não se diz fazer portanto pura e simplesmente para terminar Sr. Presidente é uma conclusão minha e gostaria de obter também a opinião do Sr. Dr. Tomás Correia o que nós assistimos no sistema financeiro é que quando um cidadão classe média qualquer cidadão vai pedir um crédito de 5 mil euros a direção comercial aprova o risco não encontra garantias não encontra não acha que existe a capacidade financeira chumba essa operação pura e simplesmente essa operação morre ao cidadão é transmitido que não há hipótese não há qualquer argumento quando a pessoa vai pedir 50 milhões a operação na área comercial é aprovada no risco é condicionada ou é chumbada mas depois essa operação porque é de 50 milhões passa a uma coisa que se chama conselho alargado de crédito com poderes dos administradores e passa sempre pelo menos foi assim que aconteceu na Caixa é isto que acontece na Caixa eu pergunto-lhe a sua opinião sobre este tema porque verdadeiramente as operações com risco não são as de 5 mil euros são as dos 50 milhões e o que aconteceu na Caixa ao longo dos anos e no top 25 dos créditos que nós conhecemos da 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 dado para ser desfavorável, passaram, o que é contraditório com aquilo que se passa no sistema bancário em geral, que é quando o risco chumba, não se volta a falar na operação. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu não sei o que é que se passava, eu não vou aqui falar por ouvir dizer. Apesar de tudo, as coisas não eram bem assim, havia dificuldades, havia um ambiente que caminhava num determinado sentido, mas essa coisa, bom, toda a gente diz que não e vai ao conselho, no meu tempo não havia conselho alargado de crédito, portanto, havia um conselho de crédito, mas não havia o tal alargado, enfim, as coisas não eram bem assim e eu tenho dúvidas que se encontrem por lá operações dessa magnitude, enfim, com esses contornos que me referi. Agora, as operações de... o mal, eu digo isto por experiência, porque há hoje uma regulação que, enfim, se pronuncia sobretudo e há alguma coisa e muito burocratizada, o grande problema destas operações de pequeno montante está exatamente no modo como são tratadas. portanto, o que nós devíamos ter para as operações, e devíamos seguir de uma forma muito rigorosa, era utilizar esquemas de scoring, reativo e comportamental para as operações de particulares, de pequeno montante como essa que me refere, enfim, definir classes de risco de uma forma muito fina a partir desses modelos de scoring e, com base neles, ter um preço ajustado do risco e, sabendo que o preço ajustado do risco incorpora uma determinada perda esperada, perda esperada essa, obviamente, tem que estar alinhada com o obtido pelo risco da própria instituição. Quando se começa a pedir análise do departamento de risco para operações de 5 mil euros, o melhor é dizer que não querem fazer, porque é muito difícil a alguém que está sentado a uma secretária dizer, ah, este senhor que ganha não sei o quê, vamos lá fazer. É difícil. Agora, o mesmo se diga para pequenas operações de empresas, com o endividamento pequeno relativamente àquilo que é o seu volume de negócios. Então, bem aí, um modelo de rating bem afinado para o tecido empresarial e para o setor em que estão inseridas é suficiente sem precisarem de grandes relatórios de análise de crédito que normalmente só perturbam. Agora, para essas operações já de dimensão, de setores de risco elevado, etc., aí os departamentos de risco devem ter uma intervenção muito forte e não se deve menosprezar o parecer do departamento de risco, enfim, sem uma justificação muito plausível, forte e avançando com garantias adequadas.